Mudar da creche para a escola, trocar de colégio. Essas são algumas fases na vida de uma criança. E é natural que os pais fiquem preocupados com o período da adaptação escolar do filho. Principalmente se for o primeiro ano dele na escola. E aí, o que fazer? É sobre esse assunto que o Saiba Mais vai conversar com você. Envie perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. É isso aí, eu espero a sua dúvida. Até lá!